Olá, bem-vindos novamente ao programa Olhar de Estilo pela Primer TV. Hoje nós vamos conversar sobre autoestima, beleza e bem-estar e o meu convidado é o Alan Silveira. Olá, boa tarde. Já esteve conosco aqui outras vezes. Já eu insisti tanto que ela me convidou de novo. Dificínimo conseguir, mas hoje deu certo, né, Alan? Bem-vindo. Muito obrigado. Alan, vamos começar esse papo sobre beleza. O que é beleza, para as pessoas entenderem, por que ela se associa à autoestima? Que uma coisa não necessariamente tem a ver com a outra, mas influencia. Fala para a gente um pouco. Sim, o tema precisaria de uma abordagem um pouco mais ampla, que é uma questão até filosófica, né? Sim, totalmente. Aí na história. Primeiro, a gente precisa conceituar um pouquinho, ou entender um pouquinho, o que seria cada um deles, né? A beleza, ela está relacionada com alguns valores, que eles podem ser chamados de etéreos. E a pessoa pode ter ou não esses valores, mas ainda assim ter uma autoestima elevada, né? Aí a gente caminha para um lado, que é o que eu gosto de falar, que é o que eu costumo trabalhar lá no salão, na nossa cadeira, né? Diferenciando beleza de bonitês, né? Eu digo que a bonitês é aquela coisa comercial, que aparece nas passarelas de moda, que aparece nas telenovelas e tal. Nos comerciais. Nos comerciais, principalmente nos comerciais, né? E que talvez essa seja inatingível para algumas das pessoas, né? Porque a pessoa não tem o biotipo, não tem a quantidade de cabelo, não tem o tipo de cabelo, o estilo de vida que permita carregar aquilo, exatamente isso. Mas nem por isso ela está fadada à infelicidade se ela descobre que ela tem a beleza que é dela. E ela descobrindo a beleza que é dela, o que é o único nela, o que só ela tem, o que faz dela um ser diferente e especial em relação a todos os outros coleguinhas que estão ao redor dela, aí é um grande gatilho para que ela chegue e conheça o que é a autoestima. Ela é aquele jeito pronto, né? E o nosso trabalho lá no salão hoje tem sido muito mais de valorizar essa unicidade, valorizar essa beleza que é individual, que cada um tem o seu, né? Diferente um pouquinho de um padrão de massificação que a gente viu em décadas passadas, com virada de século, milênio e tal, esse valor se perdeu um pouquinho, mas ele deu uma ressurgida com força. Nós temos uma certa padronização de novo, né? Está ficando um pouquinho chato. Você acha que está ficando novamente vindo a padronização? Eu acho que sim, Zir, acho que sim. A gente tem se deparado com isso muito frequentemente nos salões. Aquele pedido de sempre, aquela imagem parecida com algo já... Com aquele algo, exatamente. É muito comum procurar em redes sociais. É muito fácil, aliás, achar em redes sociais isso, né? Se você fizer uma busca lá, a gente não vai falar muito disso, ou até a gente pode falar um pouquinho mal sobre isso também. Se fizer uma busca lá, maquiagem perfeita 2019. Alguma coisa bem contemporânea, assim. Tu vai te deparar, bota lá na seleção para buscar só imagens, tu vai te deparar com uma tela repleta de imagens com a maquiagem praticamente igual. O mesmo padrão de superiluminação, o mesmo padrão de altíssimo contraste, o mesmo padrão de cílios imensos, de aumentar lábio, de dar volume para transformar a imagem da mulher, né? Essa que busca, aquele serviço, aquele modelo de beleza que está sendo vendido, quase como se fosse uma boneca. É a beautification. Exatamente, é um padrão surreal, né? Aquelas proporções defendidas pelos maquiadores, elas não existem de verdade. Aquela pessoa não existe, né? E essa pessoa que não existe não é a minha cliente, não é essa pessoa que eu vejo com autoestima elevada. Não, pelo contrário, ela está buscando alguma coisa que não serve para ela, né? Não vejo quanto isso é interessante nem para ela e até para o profissional que se dispõe a fazer esse tipo de serviço. Agora eu entendi essa padronização. Principalmente relacionada a esses procedimentos muito específicos, né? Exato. Que realmente a gente vê, são sempre bocas muito parecidas, formatos de rosto e aquela individualidade que até no visagismo a gente entende o porquê. A força que tem em cada traço, ele sendo diferente do outro, ele tem uma comunicação diferente, ele tem uma intenção diferente. O quão rico, o quão individual, o quão belo isso é, isso se perde. E aquela beleza de dentro que é expressa fora, quando começa a fazer esses retoques muito fortes, né? Vai se perdendo. Sim, sim, eles deixam de existir, né? A individualidade daquela criatura, ela se perde por conta desse procedimento. Esse eu acho que é um grande risco, assim. E eu nem culpo o público consumidor, eu não culpo o consumidor, não culpo a cliente. Não, eu acho que a grande responsabilidade está nos profissionais que fazem os atendimentos. Sim, eu acho que também tem uma coisa de tendência, né? Que hoje eu acho que é uma tendência muito forte. Existe. Assim como na década de 90, a sobrancelha extremamente fina era a tendência e hoje a gente acha super estranho, quando a gente vê. Sim, e aí o que a gente tem visto, assim, né? Uma padronização no engrossar a sobrancelha. É, já é o ao contrário. Nos procedimentos de micropigmentação. Algumas pessoas, né? As meninas mais jovens que não chegaram a comprometer a sobrancelha, né? Retirando lá e pilando com pinça e cera e linha, enfim, a forma que seja. Elas hoje estão mantendo a sobrancelha íntegra, intacta, praticamente virgem. O que também não é necessariamente bom, porque às vezes ela precisa de um ajustezinho, né? Mas o mais complicado são os recursos mais extremos, né? As micropigmentações, que já estão, talvez aí, pela quinta geração de tecnologia de implante de pigmento e de tipo de pigmento mesmo, né? E o uso de maquiagem corretiva para a sobrancelha. Vamos falar da sobrancelha, que ela é bem legal. E o uso de maquiagem corretiva para a sobrancelha. Com esse padrão de beleza de rede social, né? Eu costumo dizer que é quase como todo mundo quisesse... O filme foi lançado recentemente. Como é que é a do Aladdin lá? Eu não lembro o nome da personagem. Eu não sei. A Yasmin? A Yasmin, que é aquela coisa meio Oriente Médio, né? Da pele mais marcada, dos traços mais longos, da sobrancelha superpesada. A gente vê um monte de Yasmin andando pelo centro da cidade e as meninas não precisam dessa intensidade. O que acontece é, inevitavelmente, elas trazem um endurecimento para a região que a gente conhece, que é a região que a gente mais manifesta as emoções. E esse endurecimento não é favorável para a maior parte, né? Mas eu acho sexy, eu acho bonito, é o argumento, quando a gente tem a oportunidade de perguntar. E no final das contas, aquilo acaba provocando um distanciamento. Sim, o efeito é o contrário. O efeito contrário. Não torna encantador, não torna envolvente, não torna traitivo, não torna empática a imagem. Pelo contrário, repele. Porque a nossa imagem, ela é sempre... Tudo que a gente faz em relação ao nosso rosto, que é a sede da nossa identidade, emocionalmente é processada essa informação. Então, quando a gente faz isso de uma maneira involuntária, aleatória, sem um conhecimento devido, às vezes o efeito é exatamente ao contrário, que é isso que o Alan está falando. A pessoa, ela mira numa coisa e ela acaba acertando outra. Sem falar que o principal, que eu acho, eu sempre falo, que o prejuízo maior não é nem o impacto que as outras pessoas vão ter em relação a ela. Porque, na maioria das vezes, essas buscas por alterações, por retoques e correções são relacionadas ao outro, né? Com o Citax, esse exemplo agora. Só que o efeito que a pessoa sente, ela não sabe por que ela passa a se sentir mais irritada, mais impaciente. As sobrancelhas, por exemplo, elas fazem parte da região que está relacionada à nossa emoção. Os nossos olhos, eles são a nossa emoção. Por isso que a gente não consegue disfarçar se a gente está feliz ou se a gente está triste. Através dos olhos, a gente se entrega. Principalmente dependendo do temperamento, a gente se entrega. Não é isso, Alan? É, 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 é. Exatamente essa situação, né? Eu acho muito, muito complicado essa... Esse anseio. Eu até entendo esse anseio que as pessoas têm por a... O padrão. Um padrão, isso, né? Identificar um padrão, identificar um modelo. Não padrão, vamos falar de modelo. Identificar um modelo e querer seguir aquele modelo. Compreendo, né? Mas, normalmente, o modelo não é o modelo mais favorável, né? A gente tem uma confusão muito grande. É uma grande vantagem da população brasileira, né? A riqueza da nossa miscigenação. Isso é incontestável, né? Só que isso também traz essa dificuldadezinha da pessoa, né? A gente tem na mídia hoje, felizmente, ainda muito pequeno, mas nós já temos o ingresso de todos os tipos, né? Por um viés ou por outro, por um veículo ou por outro, os tipos mais variados, eles estão começando a aparecer publicamente. Mas nós ainda buscamos os nossos modelos nos tipos mais sedutores, midiáticos de maior destaque, talvez, né? Porque a eles são atribuídos alguns valores. Mas essa conversa está ficando filosófica. Até porque eu estava pensando na questão também do... Lembra da questão da... Que o nosso cérebro interpreta beleza pela simetria? Sim. Tem também algo, não só a questão do apelo comercial. Existe algo dentro de nós que busca isso? Isso, talvez esses comerciais, eles tenham a imagem trabalhada para que a imagem seja simétrica. Sim. Muitos dos que nós vemos, eles passam por algum tipo de procedimento, ainda que seja lá no camarim na hora de fazer a maquiagem. E os maquiadores, eles estão se aperfeiçoando muito nessa parte de correção para conseguir colocar na frente da câmera uma imagem que seja bonitinha, que não é o meu caso, né? Simétrica, corrigidinha, certinha. Eu tenho as minhas assimetrias. Todos nós temos. Todos nós temos. E eu acho as minhas divertidíssimas, assim. Eu acho bastante interessante. Mas é isso que eu acho que a gente tem que discutir. Sabe por quê? É que quando a gente entende que todos nós temos assimetrias e a gente, quando entende isso, a gente consegue corrigir ou não, consegue evidenciar ou amenizar, é interessante saber disso. Porque, assim, a perfeição, ela pode ser atingida só de uma maneira muito forçada, que é através de retoques, através de correção, através de maquiagem. Se a pessoa tem um olho maior do que o outro na maquiagem, isso é possível de ser corrigido. Sim, sim, sim. E não é errado, tá, gente? A gente também não vai querer necessariamente que a pessoa vai ficar... Não, pelo contrário. Esses recursos todos são válidos, eles são interessantes, eles são legais. A gente dá apoio e, inclusive, a gente pratica alguns deles. É, às vezes, não, não vão querer mais de lado. É, não, não, não. Nós praticamos alguns deles, né? No salão, nas aulas, a gente mostra como fazer. Eles são legais. O que a gente fala não é demonizar os recursos. Não, pelo contrário. Mas, assim, fazer um uso racional dos recursos. Consciente. Consciente. É necessário fazer a correção? Precisa fazer a correção? Preciso necessariamente... Dica para os maquiadores. Preciso necessariamente afinar o nariz da minha cliente? Não. Eu tenho um exemplo, que eu já falei isso para o Alana. É uma pessoa que é o número um para me maquiar, só que nem sempre a agenda apertada dele dá. E, uma vez, aconteceu de ser outra pessoa, que também é um super profissional, só que aquela coisa que a gente chama de cavalo de padeiro, de sempre fazer a mesma maquiagem, afinou o meu nariz, que não há necessidade nenhuma de ser afinado. Que não precisa. E aí, o nariz está relacionado lá com o ritmo da pessoa. Em vez de potencializar, acaba diminuindo, traz uma delicadeza. Fica muito frágil, suave. É uma fragilidade, exatamente. Isso tudo é inconsciente. Essas mensagens, elas são processadas inconscientemente. A gente só olha para o amiguinho e diz, gostei e não gostei. Mas por que eu gostei e por que eu não gostei? Eu preciso de algum tempo para conseguir entender e algumas horas e livros de estudo para conseguir verbalizar sobre o assunto, que é o que a gente acaba fazendo no dia a dia, como plano de fundo. Mas, lá na cadeira, o grande lance, é a grande pergunta que a gente tem feito para as clientes. E eu brinco que é a pergunta que vale um milhão de dólares lá na hora do caixa, né? Só que não é isso, obviamente. O que ela quer? A grande pergunta, a pergunta final, né? O profissional de beleza e a cliente, ela tem que procurar o profissional com esse pensamento. O que eu quero com a minha imagem? O que eu quero expressar? O que eu quero expressar? Quem sou eu nesse mundão todo? Quem sou eu na fila de pão, jargão, que a molecada costuma usar? E o que eu quero que a minha expressão diga, o que a minha cara diga, quando eu não posso dizer nada? Porque a partir do momento que eu posso defender a minha ideia, eu começo a desconstruir essa ideia inicial. Mas naquele primeiro momento, às vezes a gente não tem uma segunda oportunidade. Muitas das vezes a segunda oportunidade é pelo menos prejudicada a partir da primeira percepção, né? Aí voltando para a pergunta inicial da beleza, da autoestima, o legal é que quando a gente se apropria dessas ferramentas, das correções, aquilo que a gente criticou, né? De todas as possibilidades, conscientemente, com o objetivo certo de fazer com que a minha imagem seja bem vista, com que eu me veja bem refletido no espelho, aí eu tenho lá construída a minha beleza, e aí lá, né? Um pavio para jogar a minha autoestima para as alturas. É mais ou menos isso. Eu recentemente gravei um vídeo para o Instagram, e eu falava sobre... Foi o último, inclusive, que eu coloquei. Que nesse trabalho que a gente faz de imagem pessoal, de comunicação não verbal, a gente tem uma frase que a gente usa até para a pessoa se situar. Então, qual a mensagem que eu quero comunicar? Só que não é sempre que a gente vai fazer uso dessa expressão, porque, por exemplo, vou no supermercado, eu não vou estar preocupada qual a mensagem. E essa mensagem, na maioria das vezes, ela tem a ver conosco. Então, assim, vão ter momentos que eu vou precisar que a minha autoconfiança esteja mais fortalecida. Sim. Tem momentos especiais que a gente precisa, assim, de uma dose a mais de coragem, de entusiasmo, e existem elementos e ferramentas que reforçam essa mensagem para nós. E normalmente as pessoas fazem o contrário, né? Naquele momento em que ela mais precisa de reforço, é aquele dia que ela não está muito bem, e aí ela pega a primeira coisa, a primeira roupa que ela vê pela frente, e sai andando. E é o contrário. Aí, hoje eu não vou escovar o cabelo, porque eu estou com preguiça. Hoje eu não vou passar batom, porque hoje eu não estou bem. É justamente nesse dia que ela mais precisa. É verdade. É nesse dia que o cara precisa pegar a melhor camisa, a calça mais bacana, o sapato que está em melhor estado, dar aquela ajeitadinha na barba. É nesse dia que a pessoa precisa usar esses recursos a seu favor. Não como seu inimigo, porque se ele sair, né? Se a pessoa sair de casa de qualquer jeito, nesse dia que não está se sentindo bem, a hora que chegar na esquina vai se sentir pior, e aí a insegurança, a sensação de vulnerabilidade vai aumentar. Eu tenho muito disso, né? Eu costumo brincar que eu sou campo de experimentação do meu próprio trabalho. Nos últimos três anos eu fui construindo, lapidando e polindo um estilo, uma imagem, e num primeiro momento eu até achei que eu estava criando um personagem, né? Tanto que essa persona, ela ia só para o ambiente de trabalho, para o ambiente profissional. Como a gente trabalha com imagem, trabalha com beleza, com criatividade, lá ela era totalmente permitido e desejado e foi muito bem acolhido pelas clientes. E aí num segundo momento eu comecei a ir para a sala de aula, com essa mesma imagem, né? Para ver o quanto eu conseguiria estimular os alunos, todos futuros profissionais da beleza, a buscarem em si também essa identificação, essa maturação do estilo, maturação da imagem e estimular que eles experimentassem isso com as suas eventuais já clientes durante o processo de formação, né? E esse estilo acabou ocupando essa forma mista, híbrida, esse estilo, né? Diferentão. Vamos chamar de diferentão que é simpático. A diferentão acabou ocupando um lugar no meu roupeiro hoje que eu nem para ir no shopping comprar pasta de dente que acabou no domingo à tarde eu vou de qualquer jeito. Não, não tem mais. É full time. Full time. Olha só. Em determinadas situações, né? Vou para acupuntura. Estar de saiote na acupuntura não é nada confortável. Eu fico lá na maca, o saiote sai do lugar, né? Para lá eu ponho algum outro tipo de roupa. Eu vou desconfortável e volto desconfortável. Que interessante. Em situações muito pontuais, assim. Eu não me reconheço mais usando os trajezinhos comuns. Olha só. É muito legal isso. É muito, muito curioso. E às vezes também é interessante. Também isso tem a ver com fases, né? Nossas. Sim, 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 sim. Eu sempre fui mais fluido, assim, né? Eu ocelei bastante em relação ao estilo. Talvez porque eu não tivesse encontrado o meu ainda. Não sei. Ainda não pensei sobre isso. Pode ser. Também não estou preocupado. E se amanhã resolver andar com roupa diferente, eu vou andar com roupa diferente. Se resolver tirar o esmalte das unhas, eu vou tirar o esmalte das unhas. É você realmente estar à vontade e seguro com a imagem que você quer comunicar e com quem você é. Então, quando você consegue unir essas duas coisas, o conhecimento e o bem-estar por ser quem é e poder expressar isso, você ganha a autoconfiança. Você ganha a coragem para enfrentar a motivação. Porque, assim, às vezes as pessoas associam só à questão puramente, meramente estética. E não é. Isso daí são recursos. As roupas, elas nos protegem do frio, de elementos naturais, mas também, como o Alan falou, é uma questão também psicológica e emocional. Que quando você faz uso, como ele, ele identificou referências que têm a ver com o estilo dele, que fortalecem esse eu, te deixam mais seguro, então. Muito mais seguro. Pelo menos um ano e meio que eu uso quilts, saiotes ou saias em tempo integral, em todos os locais onde eu vou. E o acolhimento, a receptividade sempre foi muito positiva. O mais comum é eu ser confundido com estrangeiro. Com escocês. Sim, com escocês. Sim, vizinhos que me conhecem de anos passando pela rua, me abordaram depois que eu comecei a usar a saiotes para perguntar se eu era escocês. Foram poucas as situações em que a repercussão, a reação não foi exatamente positiva. Mas fatos muito isolados. Em geral, é muito positivo. E aí foi quando eu consegui realmente experimentar aquilo que eu defendo para as clientes. A maior parte do nosso público é feminino. E em cabelos femininos, nós temos uma diversidade muito maior, habitualmente, até culturalmente, do que na imagem dos meninos. As mulheres estão mais habituadas, acostumadas a colorir, descolorir, mexer, cortar o cabelo de formas variadas. Alisar e cachear. Alisar e cachear. Enfim, personalizar, customizar o cabelo. Os meninos, eles são um pouquinho mais padrões. Então, eu sentia, talvez, um pouco de falta de recurso. E aí, me acabou o cabelo. Acabou. Não tem mais. Surgiu a barba como uma possibilidade. Eu não uso cabelo, porque não tem. E está tudo bem. Para mim, está tudo bem. Uso a barba, que é uma referência. Que é uma possibilidade de brincar com as formas, brincar com as cores, com a estrutura do rosto, com a dureza do rosto, com personalizações, né? Para criar até algo de personagem. Mas, em roupas, eu achava tudo muito chato. Roupa de menino é, normalmente, mais restrita. A gente não tem tanta possibilidade, assim. Eu comecei a brincar de passear no setor feminino de algumas lojas. Eles são divertidíssimos. E o que realmente me impede de ir para um setor diferente? Ah, setor feminino, setor masculino. Sim, vice-versa, né? Isso não prejudica em absolutamente nada. E, conversando com isso, com as clientes, eu descobri, né? Identifiquei que eu tenho muitas clientes que frequentam o setor masculino de algumas lojas, porque algumas modelagens de casacos e calças são mais confortáveis, de acordo com o biotipo e tal. E uma cliente, recentemente, comentou. É, isso realmente não tem nada a ver, porque roupa é feita para gente. Sim. Gente, gente. Abstrato. A gênero. Gente. Achei isso muito legal. E quando eu me permito buscar, né? Alguma coisa para a minha imagem que me represente, que represente só a mim, estou valorizando lá o que eu considero como autoestima, e estou lá eu criando algum artifício para valorizar o que é beleza, o que é só em mim, o que só eu tenho e pronto. Perfeito. Esse é o segredo. Pegar esse gancho, Alan, para os nossos amigos que estão assistindo. Dicas, porque as mulheres realmente têm muitos recursos. Maquiagem, que eu acho fantástico. Eu sou fã da maquiagem, gosto. Acho uma ferramenta maravilhosa. Mas quando eu vou no supermercado, passo só um batom e deu. Não quer dizer que eu esteja o tempo todo maquiada. Sim, sim. Tem situações que é importante usar. É interessante se você gosta. E outros momentos é desnecessário, sim. Mas no caso dos homens, que é mais restrito, como você mesmo acabou de falar. O que o homem pode fazer de diferente para estar entediado com o seu visual, está meio achando sem graça, se olha para o espelho, não acha muita conexão, está faltando alguma coisa. Está faltando um sex appeal ali. Quase todos os recursos disponíveis para as mulheres podem ser aplicados para os homens também. Parte de coloração, cachiar e tal. Mas o público masculino no Brasil é um pouco mais conservador. Mas se a gente for pensar nessa questão de que a imagem comunica, provoca emoção, provoca a sensação, o que eu quero comunicar, como eu quero, o que eu quero expressar com a minha imagem, o principal elemento de comunicação visual, que é a forma, é possível implantar no cabelo masculino. Mais facilmente até que no cabelo feminino. As formas triangulares, as formas quadradas, retangulares e arredondadas, num cabelo mais curto, é mais fácil de nós conseguirmos desenhar. Muito mais fácil que no cabelo feminino. Mas aí tem que procurar um barbeiro, um cabeleireiro que entenda de visagismo, que entenda de linguagem visual, para conseguir fazer esse desenho. E ele pode se apropriar de alguns outros elementos que não são tão naturais assim. Ele pode adotar um óculos, por exemplo. Sim. É um ótimo recurso. Vamos falar isso depois. Depois? Eu quero ver. Programa da semana que vem. Curiosíssimo. Curiosíssimo. Ok. Depois a gente vê. Depois a gente conversa então. Dou uma espiada. Ele pode se apropriar de óculos. Ah, eu não uso óculos de sol. Não, uso um óculos corretivo, um óculos de grau. Mas eu não tenho necessidade. Faz lá uma lente neutra, existe alguma coisa assim. Puramente estético. Sim. É possível fazer. Cosmética, né? Cosmética, exatamente. Uma finalidade puramente estética. Armação para ornar o rosto, né? E ainda mais quem precisa usar, né? Não, quem precisa está com a faca e o queijo na mão. E assim, falar uma coisa do cabelo. Mas também existem aqueles... Existem implantes, existem apliques para homens. Fala um pouquinho. Sim, 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 né? A questão dos implantes até é interessante a gente abordar. Porque quando a gente pensa em implante, eu tenho acompanhado, assim, por uma certa curiosidade, né? Eu tenho acompanhado, assim, alguns procedimentos novos, umas tecnologias novas, uns métodos novos de se fazer. A questão do contorno que é dado no rosto por conta do implante, né? Aquilo não pode ser feito de forma desavisada, só pelo cabelo. Aquilo também deveria ser controlado, né? É um recurso possível. Não é um recurso acessível, não é muito barato, não é para todo mundo que aquilo funciona. Micropigmentação. Micropigmentação. Já vi alguns casos extremamente positivos e outros casos extremamente negativos. Como todo procedimento de implante de pigmento em algumas peles, existe a tendência de a pele simplesmente não absorver, o pigmento não implanta, então vai fazer uma mancha ali depois, vai fazer e a pele vai... É como se a pele expulsasse, né? E alguns casos um pouco mais complicadinhos, né? Convém o alerta, talvez tenha sido o método que o profissional utilizou, o pigmento expandiu. Então, o que era para ser, assim, a imitação de tracinho ficou manchinha. Então, não foi um resultado positivo. Perigoso, perigoso, né? Então, convém procurar, assim, conversar muito bem com o profissional que faz isso. Ó, já vi exemplo disso, é muito fácil procurar. Se for procurar por isso na internet, é muito fácil achar. Já vi isso acontecer. O que que eu preciso fazer para que isso não aconteça? Ou o que que eu, né? Ou qual método, qual ferramenta? E tem a questão hoje também, as próteses capilares. Pois é, fala um pouquinho para a gente dessas próteses. Sensacionais. Algumas, elas, a maior parte delas é feita sob encomenda, né? Então, procura um profissional que vai lá e desenha. E ela tem o tamanho e o tipo de cabelo mais parecido com o da pessoa. E o cabelo depois vai ser cortado. E a manutenção, às vezes, semanal, quinzenal. Tira, limpa lá aquela cola. É colado. Colado. A cola resiste a chuveiro, água de piscina, vai para o mar, pode surfar. Pode fazer tudo lá com aquele cabelinho lá no lugar. É sensacional, é um recurso. E o outro também, que é natural, é a barba. Sim, a barba. Para os meninos que têm barba, está ali. E tem um recurso que o formato da barba, a cor que pode ser trabalhada, ou a estrutura que é dada à barba, né? Comprimento, maior, menor, também vai criar essa sensação, essa percepção. É um outro recurso. Procurar também lá um barbeiro que não seja um barbeiro enlatadinho, né? A gente sabe de alguns barbeiros já na região de Florianópolis, aqui em São José, que já procuraram lá as informações do visagismo. Já estão aplicando isso nas suas barbearias. E aí a gente vai ver uma prótese. Há possibilidades? Em mim? Não sei. Eu já tive bastante curiosidade em usar. Até conversei com um amigo que usa. Mas no meu caso, eu acho um pouco difícil. Porque para que a prótese fique bonita, realmente, que fique um acabamento bom, que ela fique natural, é preciso que o cabelo do lado seja um pouquinho maior para dar acabamento na prótese. E eu confesso que ficar uma semana sem tirar os cabelinhos que nascem já é desconfortável para mim. Não sei. Talvez, talvez, talvez não. É como eu falei. Hoje eu sou isso. Daqui uma semana eu não sei. E sem culpa. E está tudo bem. E está tudo bem. Alan, obrigada novamente por estar aqui conosco. Foi uma honra. Um prazer imenso. Sobre beleza. Sobre visagismo, sobre autoestima, que é tão importante. Na semana que vem a gente vai conversar, vai continuar esse tema, só que falando sobre óculos e armação. do quanto que é importante a gente entender, como é que a gente pode usar esses recursos que a imagem nos proporciona. Espero vocês semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto